Olá fofinhos, olá fofinhas, tudo bom com vocês? Eu estou aqui para trazer mais um vídeo do canal E eu estou aqui para trazer um vídeo de Kogama Sim, um vídeo de Kogama Então se você já está gostando, já deixe seu like Se você mais demora, vamos lá Se eu não me engano, isso daqui é um parkour Então vamos lá começar Ui, quase gente que eu morro Quase que eu morro, galera Esse é o meu primeiro vídeo de Kogama, tá gente? De Kogama Se vocês quiserem mais vídeos de Kogama Podem Se vocês quiserem mais vídeos de Kogama Escrevam aí embaixo nos comentários, ok? Ai, estou morrendo toda hora nessa fase Oi Que difícil Como faz? Não tem que ter Tem que ter plano B Algum plano B Tá bom Mas você vai ter que ficar do outro lado Não Acho que eu entendi mais ou menos Então vamos lá Ai 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 Ele se bloco Pula, né Gente Esqueci Que difícil Ai Eu esqueci de pular Eu não vou morrer Ficar morrendo toda hora Ai Gente Eu vou ter que procurar outro mapa E quando eu achar outro mapa Mais fácil Eu já volto com vocês Gente Gente Eu achei um mapa que não é Tipo escape Assim Mas Eu vou escolher o time azul Que é tipo um Five Nights Ai Gente Amango Que legal O Fred A Tica O Springtrab Não Esse daqui não é o Springtrab Não Não Acho que é assim E o Golden Front Então vamos lá Né Gente Tem como a gente ser um deles Eu quero Ser Ai Esse daqui Que não tem Ah Aqui Vamos entrar no Ok Vamos Por onde que sai Aqui Ai Ai Tá escuro Né Ai Ué Ah Por aqui Eu tenho que ir no time azul Ai Olha A balura Legal Como assim Quem que me matou Galera Galera Contem aqui Embaixo Nos comentários Qual é o seu Animatronic Favorito O meu é Amango É É É Eu de vocês O meu é Amango Então eu vou tentar de novo E agora eu vou em outro Foi Voltei Voltei Amango Eu vou ir no Toy Freddy Fui no Toy Freddy Olha Igualzinha a pizzaria ali Gente Que legal Ai Eita Meu Aqui Ai Eu entrei de volta Que confuso Olha a Chica Bonnie Freddy Ai Será que eles matam Que estranho Não estou entendendo Esse mapa Ai Que um banheiro Ai Que difícil Ai Sai aqui Alegria do time Alegria do time vermelho Ai Socorro Socorro Eu não consigo Sai daqui Eu sei Eu vou morrer Pronto Ai Vamos lá Vamos fazer a festa Mais cinematográfica Que você Alegria do time vermelho Ai Sai Sai Onde que Gente Ah É do Freddy 3 Legal É do 3 Eu achei Que eles Matavam Chocolate Onde que Atica Isso Ai 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 Que susto Amigo Estou Estraçaiada É É Muito Legal Legal Né Mas não é tão legal Então agora eu vou escolher com vocês Eu escolhi esse mapa aqui de Papai Noel Eu escolhi três mapas né Esse é o terceiro Oi Ah tá Já tá fazendo oito minutos aqui né No vídeo Entrei Olha O Tite O avô Esse negócio que eu não conheço O Mário E sei lá Mas o que E olha Aqui tem essas moedinhas Eu vou pegar Ai Morri 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 Ah não vou pegar tanta coisa assim não Olha que menininha bonitinha gente Gente eu queria muito fazer minha própria bonequinha aqui no programa Só que o problema É que isso só dá em computador Eu achei isso bem triste Mas fazer o que né gente E eu não tenho programa no computador Só o bloco Então Fazer o que né gente A vida nem tudo é perfeito Mas Mas Fazer o que não Eu não vou Eu não vou morrer Eu não acredito Morri no cultivo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu sou boa É mas eu acho que não dá pra ver Porque eu tô vendo que eu tô morrendo muito E estou fazendo uma conversionada a ver Morri de novo Só posso gravar mais 4 minutos Um Ai Ai Lembrando gente Se vocês quiserem Mais Vídeos de Kogama Deixem Muito like Ok Oi que isso Deixem bastante like E também deixem nos comentários Oxi Ai Que isso Vamos sair daqui Gente Gente Que música é essa Ai Não E esse bloco Pula Gente Não 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 Mas não Esse negócio Me empurrou Eu ia pegar o check point Que raiva Vamos ver Então Vamos ver Então Se a gente Consegue Passar Agora Ai Calma aí Que eu consigo Passar Agora Agora Eu consigo Não 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 Eu não vou Mãe Agora Ae Consegui Eu não acredito Mas pessoal Foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like Compartilhe seus amigos Se inscrevam no meu canal Se ainda não forem inscritos Um beijo E até o próximo vídeo Tchau